Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje vou trazer aqui uma dica sensacional para você que tem o Xbox One de como mudar a região do seu console. Pra que isso? Porque assim, tem vezes no Xbox One que alguns jogos só saem, por exemplo, nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Austrália, e o que acontece é que a gente aqui no Brasil acaba não tendo acesso a esses jogos. E você fazendo essa dica que eu vou passar aqui pra vocês hoje, você consegue esse acesso, porque você consegue acessar a loja lá da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, com simples toques no controle ali, é tudo muito fácil, e é isso aí, vamos lá, vamos agora ver como é que a gente faz isso. Então galera, a gente está aqui na minha tela inicial aqui do Xbox, eu não tô nem na minha conta, porque você não precisa estar logado na sua conta pra fazer isso, tá? Mas, antes da gente mostrar como faz pra trocar aí de região, eu quero dar um exemplo do que vai acontecer, tá? Vou te dar um exemplo aqui, a gente vai vir aqui na loja, tá? Vamos vir aqui na loja, e tem aqui, navegar por jogos, pra gente procurar um jogo. Vou vir aqui, vou pesquisar os jogos, e vou pesquisar o jogo Black, sabe aquele jogo Black que tinha no Playstation 2, tinha no primeiro Xbox? Cara, é um jogo bem legal, um jogo sensacional de tiro, e eu vou procurar ele aqui na biblioteca do Xbox aqui do Brasil, tá? A gente tá aqui na Xbox brasileira, e, como vocês vão olhar, eu vou até mudar aqui a categoria, vou botar Shooter, né? Que o Black é um jogo de tiro em primeira pessoa, pra quem não sabe, vamos botar aqui, vamos procurar o Black. Não temos, pode ver, a gente tem Black Ops, tem Call of Duty Black Ops, tem um monte de Black Ops aqui, né? Mafia 3, Zombie Party, Black Ops do 360, um monte de Far Cry 4, um jogo de caça aqui esquisito, Wolfenstein 2, Battlefield Hard Line, Battlefield 1, Raven 6 Siege, um monte de jogo, mas nada daquele Black clássico, né? Poxa, que pena, aquele jogo é tão legal, eu achei que já tinha aqui pro Xbox, mas, vamos ver, vamos lá, vamos lá. Então a gente sai aqui, vamos voltar lá pro início aqui, a gente volta aqui pro início, tá? E agora sim, vamos mudar a região, pra ver se a gente acha o Black em outra região, tá? Eu vou apertar aqui o botão do Xbox, sabe? Aquele botão do menu do Xbox, que vai vir pra essa tela aqui, tá vendo? E daí você simplesmente vai subir ali, e vai ir trocando aqui do lado. Você vai lá naquela engrenagem, tá vendo? Lá em cima, e aqui em engrenagem você vai vir em configurações, tá? Configurações, é isso aí, quando você clicar aqui em configurações, você vai entrar nesta tela, que vai ter aqui, conta, personalização, rede, sistema, tela, som, Kinect, dispositivo, tem todas as opções aqui. Você vai vir aqui em sistema, tá? Entrando aqui em sistema, você vai entrar aqui no idioma e localidade. É esse o lugar que você tem que entrar, idioma e localidade. Ao você entrar aqui, você tem várias opções, como vocês estão vendo aqui no lado esquerdo da tela, né? A gente tem idioma português, região do idioma português Brasil e localidade Brasil. O que nos interessa agora é a localidade, tá? Quando eu clicar aqui em localidade, você vai ver que aparece aqui milhares e milhares, milhares também, mas centenas de países aqui que dá pra gente tentar entrar, nem centenas também, porque não tem 100 países aqui, mas eles entenderam, né? Tem um monte de países aqui pra gente poder trocar, e cada um desses que eu escolher é uma Xbox Live, uma loja da Xbox Live diferente, tá? Muda o preço, muda um monte de coisa, então dá pra você explorar bastante isso aqui. Mas agora o que interessa na gente é ir na live lá dos Estados Unidos, que geralmente é a que tem mais coisas, né? Tem mais coisas e tudo pra se fazer. Então a gente clica aqui, Estados Unidos. Se você quiser mudar o idioma aí, dá pra você mudar também. Você pode botar em qualquer língua que você quiser. Pode ver aqui, tem toda a maioria das línguas que tem aqui, e aí vai mudar a língua do sistema, né? Vamos deixar em português mesmo, aqui não precisamos mudar para outra região. E daí a gente vai vir aqui em reiniciar agora, tá vendo ali do direito? Reiniciar agora. Quando eu clicar aqui, o Xbox vai reiniciar sozinho, você não precisa fazer nada, é só esperar, ele vai demorar um tempinho, e daí ele vai desligar e ligar novamente. E estamos aí, badabim, badabum, ele reiniciou, tá aí bonitinho o Xbox. Pode ver que tá tudo aqui, tá tudo em português ainda, deixa eu só ligar o meu controle aqui. Beleza, tudo bonito, tudo em português, tá tranquilo. Mas agora vamos lá, vamos fazer aquele teste, vamos vir aqui, ó, na loja. A gente vai entrar aqui, pode ver que já tá tudo escrito em inglês agora aqui na loja, né? Forza, Sonic Mania, Superlux Tale, Welcome to Adventure, FIFA 18, Play the World Games. Você lembra que antes tava tudo em português? Agora já tá tudo, ó, New Games, Games Coming Soon, Top Paid Games, tá tudo em inglês. Já por quê? Porque mudou a nossa live, né? Mas ainda tem algumas coisas em português, porque a gente deixou lá o idioma em português. Então as coisas que não são propagandas, esse tipo de coisa, os itens de sistema, né? Continuam na língua que você escolher lá, que a gente deixou no português brasileiro. Então vamos entrar aqui na loja, deixa ela dar uma carregada também aí, bonitinha. Vamos lá, loja. Daí a gente vai vir aqui, ó, pesquisar jogos. Você pode ver também que, ó, os incríveis já tá o preço aqui em USD, que é o dinheiro dos Estados Unidos. É o dólar, né? É US dollar, é o nome do dinheiro. Já estão aqui todos os preços, você pode ver que estão em dólar agora, não está mais em real. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos entrar aqui, pesquisar jogos. Eu vou botar aqui Black. Beleza, estamos aqui, vamos mudar a categoria, né? Que a gente botou antes lá, a mesma coisa. Shooter, tá vendo ali, ó? Shooter é a mesma categoria. E, para nossa surpresa, olha aqui, ó, já tá aqui, ó, em quarto. Tá aqui, ó, Black. Black, aquele Black clássico do Xbox, do primeiro Xbox. Não ia falar do Xbox One, mas o Xbox One é esse que a gente tá jogando, né? Do primeiro Xbox, do Playstation 2, está aqui. É só você entrar. Eu já tenho ele aqui, porque eu já tenho ele por causa do EA Access. Quem tiver o EA Access também já tem o Black. Mas você pode comprar, ele vai estar à venda aqui por alguns dólares e tal. Se você tiver cartão internacional, você consegue fazer a compra. Mas tá aí, tá vendo? É um jogo que você não tinha acesso na live do Brasil. E agora, você tem aqui acesso na live gringa, na live dos Estados Unidos. Então, é essa a dica. E é isso aí, cara. Sensacional. Vale muito a pena fazer isso aqui, pra você achar, às vezes, alguns jogos que estão escondidos. Então, é isso aí. Se você não quiser perder nenhum jogo aí, você tem que seguir essas dicas, mudar a região do seu console aí, e aproveitar ao máximo a sua Xbox Live. Mas é isso aí, pessoal. Essa era a dica que a Joinville Games tinha pra trazer pra vocês. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. E também não esqueça de ver os outros vídeos do canal que estão passando aqui e se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também, um beijo. 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 E aí, um beijo. E aí, um beijo.